Sabemos com que parte do mundo vamos dialogar desta vez, está tudo em aberto, e também a parte gráfica não sabemos como é que vamos resolver, mas já recebemos um texto para o número 3, do Vítor Ruidor, sobre, digamos, Melville e os açorianos, não é? Penso eu que essa automática me dá um ligo, porque houve agora uma leitura de Moby Dick, penso eu no feial, e pronto, não tenho mais nada a acrescentar. Bem, se não houver mais ninguém, mais nenhuma pergunta, agradeço mais uma vez a vossa presença, é um prazer tê-los aqui connosco, e esperemos que daqui a um ano, ou mais cedo, estejam novamente aqui com a número 3, e pronto, desejo a todos muitas felicidades na vossa atividade literária e pessoal também. Muito obrigado a todos. Uma questão é que temos ali um chazinho, e uns bolinhos para aquecer um pouco, e podemos ainda falar mais um bocadinho.